Olá, meninas e meninos! No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês o que eu vou levar da minha mala de mão. Então esse é mais um vídeo da série Diário de Intercâmbio. Bom, eu não vou mostrar pra vocês como eu arrumei a minha mala grande, até porque eu ainda não terminei ela. E eu não sei arrumar a mala grande, gente. Eu tô num dilema, tipo, muito grande com ela. Então eu não tenho como dar dicas pra vocês porque eu mesma não sei. Mas a minha mala de mão já está pronta e eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar nela. É uma mala pequena, é uma mala compacta, mas que tem, assim, coisas que eu vou precisar durante o voo. E eu acredito também que eu não vou tirar mais nada, nem colocar mais nada. Vai ser bem isso mesmo. Então vamos lá. A minha mala... Essa aqui, ó. Ela é uma mochila, na verdade, né? Essa de oncinha, mas ela tem esse carrinho aqui, ó. E ela tem as alças nas costas, se você quiser levar... Peraí. Se você quiser levar nas costas. Você pode levar uma mala... É... Eu vou pro Canadá. Então lá, a gente pode levar uma mala na Air Canada, que é a companhia que eu vou. É... Duas malas de 32kg eu posso despachar, de até 32kg. E uma mala de 10kg eu posso levar de mão. Uma mala de 10kg é um pouco maior que essa aqui que eu estou levando. Só que eu preferi levar, assim, de mochila e tudo mais, porque... Daí fica mais fácil pra eu carregar outra mala, não ficar, tipo, com muita coisa também, muito peso, porque eu tô sozinha, né? Então vamos começar. Nesse primeiro zíper aqui... Eu vou colocar no chão, porque tá difícil. A primeira coisa que eu coloquei nesse primeiro zíper foi um caderninho e uma caneta. Eu sempre gosto de andar, assim, com um caderninho ou um bloco de anotações, pra que eu possa anotar as coisas. Então, de repente, você tem... No meu caso, assim, eu tenho um blog, tenho um vídeo, só eu tenho uma ideia de vídeo, uma coisa. E outra, assim, esse caderninho eu comprei pra me acompanhar a viagem inteira. Então, eu quero anotar aqui todos, todos, todos os meus gastos. Então, por exemplo, comprei no free shop chocolate. Daí eu vou anotar quanto foi, pra eu saber no total quanto eu gastei com essa viagem. E a caneta é importante, porque eles vão dar alguns papéis pra gente preencher no fogo. Então, se você precisa de uma caneta, é sempre bom. Eu tô levando também nesse primeiro zíper o carregador desta câmera que eu estou usando, porque eu vou levá-la. Eu tô levando também o carregador do meu celular, que é importante, o cabo USB. Estou levando também um guia de conversação em inglês para viagens. Eu já falo inglês, porém, é... Eu falo inglês, mas não é um inglês fluente. Então, se eu sentir alguma dificuldade em alguma coisa, em alguma palavra, sei lá, em pedir alguma coisa, eu tenho esse guia aqui. Esse guia do meu é esse aqui, é a Folha de São Paulo. Então, é bem legal se você for viajar pra algum país que fala inglês. Estou levando luvas, porque, afinal, eu vou para o Canadá e preciso de luvas. Eu tô levando essa aqui... Ai, gente, agora que eu vi que eu preciso coitar. Ó, ainda bem que eu vi. É... Tô levando essa aqui, que eu comprei na Decathlon. E ela é touch, então ela tem esses botõezinhos touch. E é super importante levar luvas, porque o destino é frio, e quando chega lá eu vou sentir muito frio. E a mão é a primeira coisa que a gente sente muito, muito, muito frio. Eu, pelo menos, faço. Eu vou levar também o carregador portátil do meu celular. Esse aqui eu comprei na 25 de março. Não é dos melhores carregadores portátils, ele deixa bastante a desejar. Mas ele já quebra um galhão, assim, porque ele carrega, tipo, metade da minha bateria. Então, vai ser a salvação lá no avião. E é bem legal, porque tem vários carregadores aqui dele. Há vários... pode carregar vários tipos de aparelhos. E eu vou levar também, isso é muito importante. Se você for viajar pra um país, pra outro país, provavelmente a tomada será diferente da do Brasil. Porque a gente usa uma tomada aqui que... Meu Deus do céu, né? Então, é importante que você leve um adaptador de tomada. Eu tô levando esse aqui, que é um adaptador de tomada universal. E eu já tô deixando na minha bolsa de mão. Porque a primeira coisa que eu vou precisar quando chegar lá, provavelmente, o celular já vai estar sem bateria. Então, isso aqui serve em qualquer país. Serve nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Austrália, na Tailândia. Enfim, todos os países. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu estou levando dentro da minha mala de mão. Bom, sem ser naquele bolsinho. A primeira coisa que eu estou levando é essa necessaire. Que ela é, não é muito bonita, mas a necessaire que eu tinha comprado pra levar na mala de mão não coube. Bom, é importante que você leve algumas coisas na mala de mão que sejam essenciais pra você. Que você não, tipo, meu Deus, não consiga viver sem. Por quê? Porque lá no ar você não vai ter essas coisas. Nem onde comprar, nem onde socorrer. Então, se você precisar, você tem. E outra coisa. Quando você chegar na cidade, se acontecer alguma coisa com a sua mala, ela for extraviada, for mandada pra outro destino. Gente, isso é muito comum, acontece muito. Você tem pelo menos alguma coisa pra passar os primeiros dias, sabe? Então, dentro dessa bolsinha, eu estou levando. Olha. Os pincéis de maquiagem mais essenciais possíveis. Tipo assim, que eu realmente preciso. Então, é um de pó, um de blush. Esse menorzinho, assim, se eu quiser passar uma sombrinha, alguma coisa no olho, fazer um esfumado, sei lá. Eu estou levando um hidratante pro rosto, um hidratante protetor. Porque lá é muito frio, então, meu, a pele vai ficar, tipo, muito ressecada. Estou levando um protetor solar, porque eu não vivo sem protetor solar. Estou levando um BB Cream da L'Oreal, que eu amo esse BB Cream, eu uso todos os dias. Estou levando um espelhinho, bem pequenininho, só pra fazer uma make. Estou levando também um blush rosinha da Dylos, que é na cor 08. O quarteto de sobrancelhas, que eu também não vivo sem. Estou levando o duo de bronzer e iluminador da Vult, na cor 02. Estou levando um pó compacto, meu, da quem disse, Berenice. Estou levando também uma sombra da Color Tattoo, tá? Que é a Bad to the Bronze, amo essa sombra. Estou levando um corretivo, tá? Esse aqui já está quase acabando. Eu estou levando produtos, assim, que eu gosto muito, que já estão quase no final, porque aí eu já acabo com eles lá e compro novos. E trago os novos nos lugares, sabe? Pra não ocupar muito espaço. Uma máscara de cílios, eu estou levando essa Max Volume da Dylos. E estou levando um lip balm rosinho, meu, da Maybelline, na cor Pink Punch. Punch? Acho que é assim que fala. Que é esse aqui. E estou levando um batom que eu adoro da Eudora, que é o rosa retrô. Bom, isso é o que eu estou levando na minha mala de mão. Eu estou levando mais maquiagens das outras necessárias, mas isso é assunto pra outro vídeo, tá? Então eu estou levando essas aqui porque se eu precisar, se eu, sei lá, tá aqui, entendeu? É mais um... Agora, se você gosta muito de maquiagem também, relevem essa dica, tá? Se você for homem, não precisar. Mas leva, assim, coisas que você realmente vai precisar se sua mala sumir. Tipo, não sei. Você não vive sem, tá? É importante lembrar que com você, dentro do avião, você pode levar embalagens até 100ml, tá? Então são embalagens pequenininhas, tá? Não vai levar aquele... Ai, quero levar hidratante, vou levar o maior hidratante do mundo. É... Isso, gente, na minha companhia aérea, tá? Sempre olha as regras da sua companhia. Eu estou levando também meu HD externo. Não vivo sem, porque todos os vídeos estão aqui, tudo do blog fica ali. Estou levando o carregador do Note. O meu notebook também. Vou mostrar pra vocês. O meu notebook da Dell. Pra eu poder fazer edições de vídeo. Se ele deixar, porque ele tá quase pifando. E ele é novinho. E eu tô tendo um sério problema com a Dell pra resolver isso. E agora eu vou viajar e acho que eu não vou conseguir resolver esse problema. Ahn... Se não tiver vídeos no canal, a culpa é do computador que não funcionou. Ahn... E... Uma coisa muito importante. É que você leve uma troca de roupa. Eu tô levando uma calça jeans. Uma camisetinha básica. Uma calcinha que eu não vou mostrar pra vocês, né? E eu tô levando também um cachecolzinho. Nesses bem fininhos. Só porque o avião é meio gelado. Então se precisar, eu tenho aqui. Então, na minha mala de mão, é isso. Além dessa mala de mão, você pode levar a sua bolsa ainda. Se você for mulher, né? Acho que a minha também pode. Uma bolsa. E aí tem o tamanho da bolsa também. Tem uma quantidade de quilos que você pode levar nessa bolsa. E você pode levar sacolas do Free Shopping. Que são coisas que você vai comprar lá dentro do aeroporto. E você pode levar também um casaco que tenha as dimensões. Eu vou levar um casaco na mão. Porque o meu destino é muito frio. Quando eu chegar, ela vai estar frio. Então eu vou levar um casaco na mão. E eu vou levar também a minha bolsa de mão. Dentro da minha bolsa de mão, eu vou levar essa câmera. Porque nessa mala não está cabendo. Então ela já está com a lotação máxima. Então essa câmera vai na bolsa de mão. É importante também que você vai viajar com roupas leves. Então roupas confortáveis. E uma dica para você fazer sua mala e fazer a mala de mão necessária, etc. É você pensar em levar coisas que você sempre usa. Porque se você for levar uma coisa que você não usa no Brasil, é óbvio que você não vai usar nem no avião e nem lá. Você tem que levar coisas que você use no seu dia a dia. Que são essenciais para vocês. Por exemplo, para mim é essencial protetor solar. Eu passo protetor solar duas vezes por dia até. Então eu preciso levar a mala de mão. Porque eu sei que se acontecer uma coisa com a minha mala, eu vou ficar surtado sem protetor solar. E você tem que pensar também que por mais que você vai comprar bastante coisas lá, você não vai fazer compras logo no primeiro dia. Então tudo que você leva tem que ser o suficiente aí para você sobreviver nos primeiros dias, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha mala de mão. Quando esse vídeo for ao ar, eu já estarei lá em barca... Já estarei no Canadá, acredito, em Vancouver. Mas se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei. Se você tem interesse em acompanhar os outros vídeos da série de intercâmbio e outros vídeos de outros assuntos que eu faço aqui no canal, não deixe de se inscrever, isso ajuda muito e você recebe o vídeo diretamente no seu YouTube. E não deixe de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba Samara Pupo, porque eu estou postando várias fotos da viagem lá, com certeza. E eu quero postar muito e dar várias dicas por lá. Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!